Com o fim do ano chegando, é comum vermos pelas ruas da cidade e nas residências decorações de Natal, com luzes piscando, guirlandas, presentes e a tradicional árvore de Natal, onde famílias se reúnem para confraternizar e passar momentos de paz e alegria. O espírito natalino toma conta dos corações e aflora os mais bonitos sentimentos da alma. É o dia que nasce Jesus. A promessa de Deus se realiza conosco. Deus que reestabelece a aliança conosco, a aliança eterna. A promessa, ou seja, o verbo se torna carne. Natal, nascimento do menino Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E por esse acontecimento, nós somos envolvidos por alguns símbolos que compõem essa data festiva, uma data especial, uma data de sensibilidade, onde nós celebramos em comunhão com os amigos e com a família, e principalmente com o sentido religioso de irmos participar das missas desse momento tão especial. Os conhecidos enfeites natalinos não são apenas objetos de decoração. Cada item representa um símbolo da data onde se comemora o nascimento de Jesus Cristo. A vida que se renova na pessoa de Jesus Cristo e ao qual Ele é a verdadeira videira que nós devemos estar ligados a Ele, como nos diz o próprio Evangelho. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquilo que compõe a árvore na sua ornamentação, nós temos a estrela. A estrela é aquela estrela que guia os reis magos até o encontro do menino Jesus. Então essa estrela significa essa luz que vai nos guiando em meio às trevas, às incertezas, e nos vai apontando o centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. Apesar de muitos acreditarem que nos dias de hoje a festa de Natal está voltada ao consumismo, o Padre Hudson entende que a data é importante para a economia, mas que as pessoas devem considerar os dois aspectos da data comemorativa. Para nós o sentido é esse, né? Muitos se falam que a questão do Natal hoje está mais voltada para o comércio, para o consumismo. É claro, nós entendemos que deve-se ter um equilíbrio, mas entendemos também que é um momento forte do comércio, onde gera a economia, a oportunidade de emprego para muitas pessoas. É claro que nós sempre vamos orientar as pessoas para o equilíbrio, nem se deixar levar para o consumismo demais, e nem também deixar de valorizar esse momento forte do comércio. Além dos símbolos já citados pela autoridade eclesiástica, o presépio também é uma parte importante da comemoração. O presépio, ele significa aquele ambiente, aquela cena, onde Jesus nasceu. É claro que aqui é interessante fazermos também uma analogia. Não seriam os pais de Jesus irresponsáveis por deixar um local tão impróprio, um lugar onde os animais ficavam por ali. E eles levam, no caso, José leva Maria, a sua esposa, para aquele espaço não por um ato de irresponsabilidade, mas porque não se tinha esse espaço, não tinha um lugar adequado. E significa essa simplicidade do nosso coração, ao qual nós precisamos ter para, de fato, acolhermos Jesus no nosso coração. Independente da crença religiosa e da forma com que o Natal é comemorado, o importante mesmo é manter o espírito natalino e sempre ter em mente o que representa, de fato, esta data, que é manter a harmonia, a paz, a solidariedade e o amor ao próximo, não apenas no dia 25 de dezembro, mas sim durante todo o ano.